O programa de hoje, num formato um pouco diferente do habitual, será dedicado às relações duas obras brasileiras durante o primeiro liberalismo e à figura apaixonante e controversa de Dom Pedro. Para melhor entendermos as perspectivas transatlânticas do liberalismo e do cientista, teremos à conversa dois ilustres convidados. Eugénia Francisco dos Santos, a licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, fez a formação por licenciatura em França, Espanha e Itália, segundo os princípios da nova história, especializando-se nas áreas das mentalidades coletivas do Ocidente Moderno e doutoramento em História Moderna e Contemporânea pela Universidade do Porto. Professor catedrático da Universidade do Porto desde 1980, jubilado em 2007, além de lecionar no curso de História da Faculdade de Letras, também ensinou na Universidade dos Açores, na Universidade Porto-Calense e na Universidade Católica. Foi ainda professor convidado em Santiago de Compostela, Espanha, em Leiden, na Holanda e no Brasil, nomeadamente em São Paulo. E é professor do Instituto de Ciências Empresariais e Turismo. É membro da Academia Portuguesa da História, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Associação de Historiadores Latino-Ominicanistas Europeu e autor de vasta biografia, da qual destacaremos hoje, D. Pedro IV, Liberdades, Paixões, Honra, de 2006. Renato Janinho Ribeiro é professor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo. Foi ex-ministro da Educação do Brasil em 2015, no governo de Dilma Rousseff, professor visitante na Universidade de Colômbia, Estados Unidos, entre 2003 e 2004, e diretor da avaliação de CAPES, órgão do Ministério da Educação, entre 2004 e 2008. É autor de diversas obras e, entre elas, a Sociedade Contra o Social, o alto custo da vida pública no Brasil, com o qual venceu o Prémio Jabuti de Melhor Ensaio em 2001. Foi responsável pela organização de uma série de programas sobre ética exibidos na Globo. Foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico, a Ordem de Rio Branco, a Ordem do Mérito Naval e a Grande Medalha da Inconfidência, e distinguido ainda com o título de professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da USP e pesquisador sério do CNPq. Portal da Memória Muito bem. Estão apresentados os académicos e o tema desta conversa, que se centrará quer na pessoa de Dom Pedro I do Brasil, IV Portugal, quer nos matizes do liberalismo em cada lado do Atlântico, no Brasil e em Portugal. Passo de imediato a palavra ao professor Renato Janine Ribeiro, que, pela sua vontade de discutir estes assuntos com os seus colegas portugueses, é verdadeiramente o promotor deste encontro. Professor? Bom, então uma boa tarde a todos. É o professor Eugênio, que eu tenho a honra de conhecer, assim como a Suzana e ao Paulo. E lembrando que eu não sou historiador, diferentemente do professor Eugênio, minha área é filosofia política, mas há algo que me chama muito atenção e que me parece muito importante neste ano em que se comemora o bicentenário da Revolução Liberal do Porto, que levou à primeira Constituição portuguesa. É o fato de que essa revolução, que para Portugal é um marco liberal, para o Brasil sinaliza o ponto de partida da independência e justamente os constituintes portugueses que estão a constituir uma sociedade, um Estado liberais, eles são vistos no Brasil da época como tentando recolonizar o Brasil, que tinha sido erguido graças à vinda da família real, fugindo da invasão francesa, tinha sido igualado a Portugal como reino, ao mesmo nível que Portugal e Algarve. E, então, o primeiro ponto é essa estranha desigualdade, essa estranha diferença entre os liberais portugueses, que em Portugal têm um papel liberal, mas no Brasil são vistos como recolonizadores, o que leva, então, aos movimentos que acabarão fazendo essa independência é praticamente única no mundo, em que o príncipe herdeiro de Portugal se torna o artífice da independência do Brasil e é proclamado imperador, o nosso Dom Pedro I. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e o professor Eugênio, embora não tenha lido o seu livro, eu vi pelos resumos que trabalhou esses assuntos com profundidade, o segundo ponto é o fato de que, quando o Dom Pedro I é forçado à abdicação, em 1831, ele é forçado à abdicação porque está sendo visto no Brasil como praticamente um soberano de pendores absolutistas. É um pouco exagerado falar pendores absolutistas, mas, de qualquer forma, essa percepção do nosso primeiro imperador, o nosso Dom Pedro I, como alguém que, na prática, não é tão liberal assim, é uma percepção forte, porque ele dissolve a constituinte brasileira, em 1823, outorga uma constituição, e, em 1830, 1831, tem essa crise final que o leva a abrir mão do trono brasileiro. Mas, quando ele faz isso, ele parte justamente para a Europa, depois os Açores, depois a cidade justamente do Porto, e, finalmente, liberta Portugal do absolutismo, ele faz tudo isso em nome do liberalismo. Então, nós temos uma espécie de contradição, pelo menos nesse período, entre o que é ser liberal em Portugal e o que é ser liberal no Brasil. Quer dizer, tanto no momento que leva à independência, em que Dom Pedro I, o vosso IV, é visto como liberal no Brasil, batendo-se contra os liberais portugueses, quanto no período das guerras, da guerra dos irmãos, das guerras miguelistas, em que Dom Pedro aparece, é visto tanto em Portugal como em toda a Europa, como um líder liberal. É essa questão que eu gostaria de colocar para a nossa discussão, professor Eugênio. Gostaria de ouvi-lo a respeito. Muito bem. Pois eu saúdo também o nosso colega, o meu colega de São Paulo, da USP, com muito prazer. Dom Pedro é, comecemos talvez por aqui, Dom Pedro é uma figura de algum modo desconcertante. Desde a infância. Desde a infância. A começar, se nós quisermos, pelo clima que ele viveu desde muito jovem. Ele percebeu que o pai e a mãe não eram propriamente uma família consonante em termos políticos e mesmo em termos sociológicos, enfim, as formações de um e de outro e as tentativas de controlar, ou podemos dizer assim, as formas de exercer o poder, eram diversas, tanto na parte do lado de Dom João VI quanto de sua mãe, de Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, que aliás, devo dizer, foi uma figura que o liberalismo português, os liberais portugueses do século XIX, sobretudo, até do século XX, por causa da sua ligação, naturalmente, ao filho Dom Miguel e ao seu pendor absolutista, chamemos-lhe assim, ao seu pendor autoritário, foi uma figura relativamente maltratada pela historiografia portuguesa. E creio que, ultimamente, tem sido relativamente, tem sido reabilitada. Afinal, era uma mulher mais culta do que se disse durante muito tempo. Era uma pessoa, era alguém que tinha, em determinado momento, como sentia-se a herdeira livre do trono de Espanha, quando a família real espanhola estava aprisionada, ela era a única pessoa livre. Ainda por cima, estava na América e, portanto, percebeu que ela própria podia ser líder daquilo que era o Império Espanhol na América. Portanto, isso entrou em choque, naturalmente, com Dom João VI. Mas esta espécie de duplicidade de pontos de vista do plano político vinha desde muito longe, entre os dois cônjuges. Eu julgo que a primeira, quando o Dom João VI, ainda príncipe regente, a partir de 1799, foi, quando ele se torna príncipe regente, excluiu-a do Conselho de Regência. O Conselho de Regência português, que deveria acompanhar, portanto, os negócios mais importantes, as orientações, etc., ele excluiu-a da regência. E ela ficou furiosa e despeitada. E, portanto, que o Dom Pedro existiu desde criança, desde a infância, a esta espécie de desfazamento entre os dois pais, relativamente àquilo que seria a perspectiva política que um e outro tinham como objetivo das suas vidas pessoais, chamemos-lhe assim. Ora bem, sendo assim, Dom Pedro foi alguém que, desde muito cedo, foi uma pessoa, em muitos aspectos, desconcertante. Porque, para é visto como um verdadeiro liberal, a nós podemos dizer, levar às últimas consequências, ora como um autoritário, como alguém que fecha a constituir, que maltrata ou que persegue, num ou noutro caso, aquilo que ele considera que são os seus inimigos, ou os seus adversários políticos, e se aí seriam tanto inimigos, mas pelo menos adversários políticos, que se envolve afetivamente com quem não deveria, nós sabemos disso, não é verdade, signoramente com a famosa Marquesa de Santos, mas que, no entretanto, tem um amor entranhado aos filhos, sejam eles quais forem, tanto os filhos legítimos como mesmo os filhos bastardos. Portanto, é uma pessoa, uma pessoa, verdadeiramente, nós chamaríamos, nós cá deste lado do Atlântico, chamá-nos uma figura do romantismo. Ele foi verdadeiramente do romântico. É do romantismo porque transporta, na sua personalidade, todas estas vertentes e todas estas espécies de contradições. Vamos tentar perceber porquê é que ele é visto na Europa, como, na Europa designadamente pelos portugueses do continente. Ele é visto como um libertador, como, e é, um rei soldado, alguém que expõe a sua própria vida e que o diz expressamente aqui no Cerco do Porto. Ele esteve várias vezes à beira de ser baleado. A primeira saída que ele teve a ousadia de fazer daqui do Cerco do Porto foi para, aqui, para uma região muito perto, a chamada região aqui da Porto de Ferreira, e o soldado que estava ao seu lado levou um tiro no peito e ficou. Portanto, provavelmente a bala ia-lhe dirigida a ele. E ele, no entretanto, nunca recuou. Disse-o sempre. Eu sei que vou morrer, não me importo de morrer, mas quero morrer no campo da honra. Isso foi claro. Ora, o problema aqui é que as duas realidades que ele encontrou, ou seja, a realidade brasileira e a realidade portuguesa, eram bem diferentes. Na sua atuação como brasileiro, ele considerou-se sempre brasileiro. É muito importante. Até ao final da vida, ele, sobretudo nas relações, nos contactos que manteve com o filho, com Pedro II, ele disse, eu sou o primeiro dos brasileiros. Aliás, temia-se, como sabe, durante muito tempo, meio por outro a uma certa fação brasileira, receava que, no entretanto, ele, implantado o regime liberal em Portugal, pudesse regressar ao Brasil. Isso não aconteceu, até porque a saúde dele esvaiu-se. No Brasil ele foi muito influenciado, desde jovem, foi influenciado por figuras que, no entretanto, nem eram, em alguns casos, muito bem vistas dentro da corte. Por exemplo, por conta dos artes. Alguns que nós poderíamos chamar, em termos de história, nós às vezes chamamos-lhe os estrangeirados. Alguns governadores, diplomatas, homens de ação política, pública, que, no entretanto, tinham viajado por estrangeiro e tinham percebido, designadamente, após a Revolução Francesa, os ventos tinham mudado. Então, Pedro terá percebido isso? A professora Maria Lúcia Bastos das Neves estudou bem este assunto, a nossa colega cariocas, estudou bem este assunto e chegou à conclusão que, afinal, ele não era propriamente um ignorante. Ele tinha consciência de que a sua educação não tinha sido uma educação princesca, ou melhor, não tanto a sua educação, como sobretudo a sua prática. Mais do que uma vez, ele, referindo-se, ou falando aos filhos, dizia, meus caros, vocês têm que dar o exemplo, porque um príncipe é príncipe sobretudo pelo seu comportamento. Não apenas porque nasceu de sangue real, mas pelo seu comportamento. E, então, rematou, é uma frase muito conhecida, mas creio que, de algum modo, ilustra a situação, quando ele diz, eu e o meu irmão Miguel, eu e o Mano Miguel, haveremos de ser os últimos mal-educados da família. Mas ele teve, no entretanto, alguns professores que, desde sempre, o marcaram muito. Há um autor que foi, disse, reitor da Universidade de Coimbra, e que era um homem de ciência e um educador também, José Monteiro da Rocha, que era um antigo jesuíta que tinha estado no Brasil, designadamente da Bahia, e que era, sobretudo, um matemático e um homem de ciência. Foi o seu primeiro grande professor. E, entre um e outro, manteve-se uma relação de tal modo estreita, quando a família real foi para o Brasil, quis levar o Monteiro da Rocha, mas ele tinha feito uma viagem para a Bahia, de ida e volta, que tinha sido tão tormentosa que ele nunca mais quis voltar ao Brasil. Antes de morrer, ligou a biblioteca inteira a D. Pedro. E, portanto, ele influenciou seguramente o seu discípulo. E, ora bem, D. Pedro, portanto, a sua formação era, de algum modo, desde sempre deve ter apreciado muito esta capacidade que os indivíduos têm de se guiarem pelas ideias, pela sua cabeça, por princípios, por valores e não propriamente por uma tradição. Ora bem, é preciso entender que as circunstâncias em que ele atuou no Brasil era muito difíceis. Primeiramente, porque o professor, já nem sabe, sabe tão bem como eu, os primeiros constituintes portugueses maltrataram-me. Quando o D. João VI e a família real regressou a Portugal, eles entendiam que eram um jovem, um jovem em berbo, pouco mais do que isso, que podiam tratar como muito bem entendesse. Davam-lhe ordens e ele obdecia. Ora, e ele não obdeceu, ele percebeu exatamente o que é que os constituintes portugueses pretendiam e começou a preparar-se antes. Já antes do fico, quando o pai veio embora e lhe terá dito, Pedro, se houver aqui alguém, esses movimentos que andam do outro lado da fronteira, é preciso ver que do outro lado da fronteira brasileira quase tudo eram pequenas repúblicas e eram tudo independências. Se algum desses aventureiros se levantar, põe-se a sua ponta à frente. Vai tu. Tu é que és o regítimo herdeiro. E ele levou isso sempre muito a peito. E, portanto, por outro lado, ele foi alguém que se aproximou de pessoas que tinham, podemos dizer assim, gabarito intelectual. Eu estou-me a referir muito concretamente ao José Bonifácio de Andrade e Sim, que tinha viajado pela Europa, que conhecia, podemos dizer assim, países cultos do mundo. E o José Bonifácio tinha muito receio, muito medo, de aquilo que era a fragmentação do território que hoje constitui o Brasil. E era muito provável que não houvesse uma espécie de cabeça, uma espécie de liderança que conseguisse corporizar esses desejos de independência, designadamente o triângulo Rio de Janeiro-Minas-São Paulo, ou, enfim, São Paulo-Minas-Rio, como quiser, hoje então, provavelmente o território ter-se ia fracionado. E então, ele teve que, em relação ao Brasil, teve sempre em conta que não podia abrir brechas. Relativamente a estas tentativas, foi preciso castigar lá em cima os insurretos do Nordeste, no Maranhão, foi preciso fazer com que se obedecesse a uma espécie de cabeça central, de comando. E por isso fez dele no Brasil, julgo eu que é, pelo menos para mim, a explicação maior, evidentemente ligada com outros aspectos cultuais. Mas é uma das razões pelas quais ele no Brasil toma posturas, muitas vezes que parecem autoritárias, centralistas, podemos dizer assim, quase, digamos assim, atunitistas no sentido internacional do que é. Ora, desde sempre, nos seus escritos, ele tem o cuidado de rejeitar a autoridade pela simples autoridade. E o cuidado de explicar quais devem ser os princípios que devem orientar a direção, neste caso, de um jovem país. Ultimamente foi estudado o papel da Imperatriz Leopoldina, que teve verdadeiramente, desde o ponto de vista, uma importância muito maior. Porque ele, apesar de tudo, apesar de ser o Valdevinos, do ponto de vista sentimental, aquilo que nós em Portugal chamamos um pouco, um pinga-amor, de andar envolvido em muitas aventuras românticas, ele tinha por ela uma grande consideração. Apesar dela vir de uma corte absolutista, a Áustria, Leopoldina percebeu que era preciso que o Brasil não se desmembrasse e que à volta da sua figura e à volta do símbolo que era o Império, se criasse, podemos dizer assim, uma espécie de aura de vestígio, de poder, capacidade de intervenção, que servisse para garantir a diversidade do território, mas a unidade do projeto político. E uma das razões pelas quais ele dissolveu a Constituinte é que ele tinha prometido, sim senhor, ninguém era mais constitucional do que ele, e isso talvez seja verdade, porque o primeiro projeto de Constituição, cuja cópia está no arquivo imperial, ele corrigiu à mão alguns dos artigos da Constituição, isto, isto e isto, porque eu entendia que deveria ser uma Constituição, as palavras eram textuais, digna do Brasil e de mim. Ou seja, em que o Imperador não fosse propriamente um judeto, uma espécie de figura decorativa, aquilo que nós aqui na Europa dizemos muitas vezes hoje, uma espécie de rainha da Inglaterra, tem prestígio, mas não tem poder. E ele não podia aceitar isso. Quando percebeu, havia um conjunto de eventuais tendências republicanas que, se começassem a germinar e a ganhar força, acabariam por rebentar a unidade territorial brasileira, ele impôs-se. E então diz bem, sim senhor, há uma Constituição e uma Constituição ainda mais liberal do que essa, mas uma Constituição que garanta este centro radiador e, ao mesmo tempo, este centro legitimista do poder. Ora, por outro lado, porque é que a imagem é duplice em Portugal e no Brasil? É que as circunstâncias eram completamente diferentes. Portugal vem justamente a se opor a uma espécie de onda conservadora, chamemos-lhe assim, tradicionalista, autoritária, personalizada, nem mais nem menos, pela figura do seu irmão Dom Miguel, por aqueles que se colocavam ao lado do seu irmão, pela sua mãe, nós podemos também, sem dúvida, dizê-lo. Na Europa, este princípio da unidade, da necessidade, estava fora de questão, não existia. Portanto, o que era necessário era impor verdadeiramente aquilo que nós podemos chamar uma divisão tripartida dos poderes e, ao mesmo tempo, lutar por impor o princípio da independência dos poderes, que é o que ele faz, verdadeiramente. Ele não era propriamente uma figura querida dos primeiros constitucionalistas portugueses, era uma figura algo estranha e, portanto, sobre a qual havia suspeições, mas ele veio mostrar com a sua forma de agir e com o empenho e, ao mesmo tempo, com o desinteresse que teve por um poder tal e qual, entregou-o à filha, organizou a luta em favor da filha, sempre, em todas as circunstâncias, e nunca assombricou para si o poder. Partilhou-o sempre com todos, vivendo e misturando-se, na medida do possível, com o homem comum. E é por esta razão, penso eu, que ele acabou por impor-se, ao contrário, talvez, de alguns liberais que pensassem, ah, ele vem aqui tentar impor um projeto. Mas não, as circunstâncias eram completamente diferentes e ele soube adaptar-se perfeitamente às circunstâncias e, portanto, uma e outra distinguem-se porque os meios e as formas e o lugar e as circunstâncias eram verdadeiramente outros. Dom Pedro era um autoritário ou um liberal? Era verdadeiramente um liberal. liberal. Nunca. Autoritário no sentido de que era um homem decidido. Isso sim, muitas vezes. Era um, antes de mais, decidido do ponto de vista guerreiro, militar. Quando era preciso avançar em direção ao perigo, ele era o primeiro. Ninguém o inibia de avançar e ele sabia disso e fazia-o sistematicamente. Portanto, era alguém que o exercício de autoridade pela autoridade a ele não o seduzia. Bem pelo contrário. E ele repetidamente, repetidamente insiste em que a liberdade acima de tudo. Essa biografia que eu lhe dediquei, a trilogia que eu encontrei foi liberdade, paixões, honra. Um dos aspectos que atualmente no Brasil se não destaca, ele foi um lutador contra a escravidão. Não foi o primeiro, evidentemente. Há outros, bastantes outros. Mas ele foi um escraveu exatamente e duramente contra a forma da organização social brasileira, ou seja, uma sociedade escravocrática. Insistindo nisto, o senhor de escravos é um parasita. E retirar a liberdade ou a alguém, seja de que for, da pele que for, é retirar-lhe a condição humana por excelência. O Júlio também foi muito influenciado por alguém que encontrou no Rio de Janeiro por um ex-combatente, ele tinha uma grande admiração por Napoleão como militar. E um dos generais de Napoleão foi viver para o Rio de Janeiro, Dick von Ogendorf. E ele contactou sistematicamente com ele. Conversaram longamente. E Ogendorf era um liberal, mas um liberal dos quatro estados. A mulher, da Leopoldina, entendia-se muito bem em alemão como o senhor Ogendorf e as conversas foram muito longas e ele terá sido muito influenciado por essas conversas. Certo. Mas não estamos nós perante uma visão paternalista do que deve ser uma monarquia constitucional? D. Pedro emite duas cartas constitucionais, uma para o Brasil e outra para Portugal, em substituição de outros documentos preparados por Assembleias Constituintes. Para além da óbvia intenção de reforço do poder real, não estamos perante uma concepção pessoal do que devem ser os diplomas que vão reger as novas sociedades que estão a surgir? A Constituição de 1826 vigorou praticamente até à República. Pode ter parecido que era uma forma autoritária ou uma forma, se quiser, paternalista. Não, mas talvez não. Aí é que está as grandes. Os grandes políticos, às vezes, parece que enveredam por caminhos menos aceitáveis, mas na verdade são aqueles que o futuro acaba por vir consagrar. O que me parece é que ele teve a perceção ou o cuidado de, nos pontos-chave, garantir aquilo que era o equilíbrio da sociedade portuguesa. Por exemplo, nas câmaras, na câmara dos pares, ou na manutenção da câmara dos pares e da câmara abaixo, ou da outra. Se isso não tivesse ocorrido, como é que teria sido? Ninguém sabe, exatamente. É verdade que ninguém sabe. Mas a verdade é que funcionou. É que funcionou e que a nobreza se manteve. É que a nobreza... Outra nobreza, evidentemente, com o princípio, com a forma de funcionar. Mas a verdade é que ela foi um esteio do poder durante o século XIX. O que significa, desde o ponto de vista, na minha perspectiva, que a sua, muitas vezes, a leitura dos acontecimentos obriga a projetá-los, não imediatamente, o poder a curto prazo, mas talvez o poder a médio e a longo prazo. E ele aí acertou. Acertou. Portanto, o autoritarismo julgo que tem que ser um pouco temperado. Eu passaria agora a palavra ao professor Renato Janine Ribeiro para discutirmos outra questão. O liberalismo vintista tem uma matriz ideológica, dividindo-se em dois fortes movimentos que, aliás, marcam todo o século XIX português. Um mais radical, outro mais moderado, mas tem também uma vertente de protesto contra uma situação económica. Assim, embora os liberais vinquem a necessidade de representação popular, que será, afinal, como sabemos, apenas uma elite, vão tentar impedir a independência do Brasil, que deveria manter-se na sua situação de dependência colonial. Professor? Bom, vamos lá. Eu creio que a imagem que ficou de Dom Pedro I, nosso Dom Pedro I, no Brasil, é uma imagem positiva. Embora, durante o seu reinado, a sua imagem, o seu reinado, o único reinado que ele teve a rigor foi no Brasil, porque em Portugal ele morreu pouco depois de conseguir vencer o irmão e restaurar a filha como rainha. Então, onde ele realmente governou foi o Brasil. E, ao longo dos nove anos de governo que ele esteve, que ele teve no Brasil, ele foi tendo uma imagem que foi se desgastando. Na verdade, desde o começo, ele teve papéis repressivos, fechando a constituinte, reprimindo de maneira muito radical a Confederação do Equador, que é o nome que o Nordeste deu quando tentou sua independência, fazendo repressão em outros lugares, matando rebeldes, fazendo várias coisas assim. Mas também tinha a qualidade do perdão, que é uma qualidade que ele exerceu, que também nem sempre foi agradável. Em Portugal, muitos dos seus partidários ficaram revoltados com a leniência que ele manifestou em relação aos miguelistas, que tinham sido muito cruéis no trato dos liberais e que não foram, não tiveram retribuídos, não foram julgados, não foram punidos, como os liberais portugueses talvez desejassem. Mas há um desgaste gradual do reinado de Dom Pedro no Brasil, é um desgaste que tem a ver também com o chamado Ministério dos Marqueses, com o fato de, no final do reinado dele, ele se cercar ao que se entendia mais de portugueses do que de brasileiros. A noite das garrafadas, em que há uma briga grande entre os portugueses do Rio de Janeiro e os brasileiros, em que gradualmente os portugueses sediados no Brasil, vivendo no Brasil, veem Dom Pedro como um dos seus e não tanto como um brasileiro. Isso tudo cria uma série de indisposições. Eu creio que Dom Pedro se sente bastante ferido, magoado, quer dizer, por um lado ele sente que eu fiz a independência desse país com o mínimo de conflito possível, mas não sou reconhecido hoje como um brasileiro que eu gostaria de sê-lo. Eu renunciei à coroa portuguesa para manter-me no Brasil e, no entanto, isso não me é reconhecido. Porém, é bom lembrar uma das frases famosas que ele pronuncia no final do seu reinado no Brasil, que é farei tudo para o povo, mas nada pelo povo. No sentido de que, em benefício do povo, eu farei tudo, mas não farei nada que seja algo que signifique empoderar, como a gente diria hoje, como a gente diria nas últimas décadas, o povo brasileiro. Não é essa a questão. Isso vai bater num problema, que acho que é um problema liberal, talvez mais agudo no continente americano, mas que também esteve presente, certamente, na Península Ibérica, para não dizer na Europa como um todo, que é o fato de que muitos dos defensores dos valores liberais, ou podemos talvez quase dizer democráticos, mas sejamos mais estritos, digamos, liberais, se defrontavam com o fato de que a base popular para eles era muito fraca. Quer dizer, assim como em Portugal havia um poder do clero muito grande, um clero conservador, um clero que se opôs a Dom Pedro e favoreceu o Dom Miguel, havia no Brasil, em todo o continente americano, uma situação em que a instrução era muito precária, o conhecimento e a educação era muito precário. Então, vários dos líderes independentistas em todo o continente americano se colocaram diante de um problema sério, quer dizer, eles queriam o bem do povo, queriam melhorar a situação, mas eles não sentiam que os povos, nos outros lugares, com uma prevalência mais indígena, talvez, do que no Brasil, mas que tivesse a altura do conhecimento deles. Então, esse é um problema muito delicado e que vai se estender por muito tempo e que vai se estender por muito tempo, quer dizer, a abolição da escravatura no Brasil, que foi muito tardia, se deu no final do império, faltando um ano apenas para, apenas um ano antes de proclamar da república, a abolição da escravatura, ela não representa uma real emancipação dos negros, o que, aliás, é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Entre a abolição da escravatura no governo Lincoln, em 1860 e pouco, e a igualdade de direitos para os negros, passa-se um século entre Lincoln e Lyndon Johnson, há 100 anos, durante os quais os negros são muito maltratados nos Estados Unidos, são alvo de muito preconceito, a tal ponto que, naquele período, nós, brasileiros, considerávamos que a condição dos negros no Brasil era bem melhor que nos Estados Unidos, coisa que não diríamos hoje. Uma vez que, nos Estados Unidos, a gente vê isso até pelos filmes, por terem ele sido um presidente negro e tudo mais, nós vemos isso, uma situação bem diferente. Agora, me parece que um dos pontos principais que levam a uma rede, quer dizer, se Dom Pedro, ao longo do seu reinado, tem uma perda da sua popularidade, vai se tornando um monarca impopular, tanto que a sua derradeira viagem a Minas Gerais, a cidade que até pouco antes chamava Vila Rica e se torna o Ouro Preto por ocasião da independência. Essa viagem é uma... ele é mal visto, ele é mal quisto, às vezes soam os sinos de modo fúnebre quando ele passa por alguma localidade de Minas Gerais. Se isso acontece com ele, gradualmente a imagem dele se torna positiva. Quer dizer, nós podemos dizer que o Brasil hoje tem uma imagem antes positiva de Dom Pedro I do que negativa. Isso tem dois fatores a jogar. Um fato é que valoriza-se muito essa visão do príncipe romântico, esse caráter romântico é muito forte. Quer dizer, no Brasil parece que lhe foram oferecidas outras coroas também na Europa. Quer dizer, ele era uma espécie assim, aquele que poderia salvar a Espanha, talvez a Grécia, aquele que poderia eventualmente se tornar o monarca do bem, o monarca liberal, o monarca contra o despotismo. Mas, além disso, os próprios romances dele, o próprio caráter espontâneo, a própria alternância da raiva, do ódio e do perdão, da amizade, são caracteres que dão a ele uma certa reputação positiva. E há um outro aspecto que é curioso na história brasileira, sobretudo quando comparamos com a Argentina. Os argentinos têm uma tendência, eles valorizam sua história muito mais do que nós valorizamos a nossa. Isso significa, por exemplo, que alguém que é favorável ao general Perón, que, vamos dizer, não é algo tão... Hoje já faz tempo que ele morreu, mas, enfim, marcou profundamente a segunda metade do século XX na Argentina, e ainda deixa um certo resquício, quem fosse favorável ao general Perón seria favorável a um dos primeiros governantes da Argentina, que foi o que no Brasil chamava Tirano, Rosas. O Brasil fez uma guerra contra Rosas. Então, há uma sequência na história argentina entre personagens que seriam personagens mais liberais, como... Bom, e personagens que seriam mais populistas, como Rosas e Perón. No Brasil, essa sequência é muito difícil de estabelecer. Quer dizer, a minha opinião, a opinião de um brasileiro hoje sobre Lula ou sobre Fernando Henrique Cardoso ou sobre a própria ditadura militar no Brasil tem provavelmente muito pouco a ver com a opinião que tenhamos sobre os nossos dois imperadores ou sobre os presidentes da Primeira República no Brasil. São coisas separadas. Um estudioso, eu creio que foi Francisco Wefford, escreveu bastante tempo atrás que os brasileiros têm a ideia de que estão sempre recomeçando sem terem um passado e que, então, não existe sequência do passado. Eu creio que, para os argentinos, o passado é extremamente importante, assim como o derramamento de sangue, a morte violenta na Argentina é algo que é muito forte na evocação do passado. Portugal não me parece dar essa importância, sobretudo ao sangue que os argentinos dão, mas me parece dar uma sequência histórica maior que o Brasil dá. Quer dizer, provavelmente uma simpatia por Dom Miguel estaria mais ligada a uma simpatia por Salazar. E, provavelmente, uma simpatia por Dom Pedro estaria mais ligada a outros elementos históricos da vida portuguesa, embora de uma forma bem diferente da brasileira. Então, nós temos no Brasil... Bom, talvez pudesse acrescentar também que os presidentes da Velha República, ou da Primeira República no Brasil, período absolutamente oligárquico, que vai de 1890 e pouco, com o primeiro presidente civil, até 1930, eles não são exatamente figuras muito bem lembradas. Eles são nem bem lembrados, nem mal lembrados, praticamente ignorados. Os personagens históricos brasileiros que chamam muita atenção são os dois imperadores, Getúlio Vax, Juscelino Kubitschek e os últimos presidentes da República. Eu acho que são os mais recentes, sobretudo Fernando Henrique e Lula. Então, eu diria mais ou menos isso. Eu não sei se teríamos mais muito a conversar, porque o senhor Eugênio foi muito eloquente em toda a invocação que ele fez de Dom Pedro I e IV, para usar os dois números que ele teve, mas, de qualquer forma, eu acho que eu fiquei muito satisfeito com essa possibilidade de a gente discutir um pouco esse herói de dois mundos, para usar um termo que é utilizado para o Garibaldi, mas que acho que se aplica muito bem a Dom Pedro Imperador do Brasil, rei de Portugal. Sem dúvida, sem dúvida. E tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu creio que, aliás, congratulo-me com essa imagem, porque nem sempre essa leitura que está a fazer do passado luso-brasileiro e do passado brasileiro, nem sempre a maioria das pessoas, mesmo no meio académico, a faz. De modo que eu fico muito satisfeito que o faça e creio que lhe possa dizer que está a ser perfeitamente justo. Portanto, quais são, portanto, quanto são as nossas convicções, como é evidente. Mas parece-me que o Dom Pedro verdadeiramente percebeu que é a única solução e que a verdadeira solução para fazer a felicidade daquele povo teria que ser aquela. Aquela função. E, portanto, não se importou de arcar com a responsabilidade que isso exigia. E fê-lo. Como fez também em Portugal. Ele desconhecia completamente o terreno para onde vinha. Na verdade, ele diz que é um brasileiro e é verdadeiramente um brasileiro. Porque ele saiu de Portugal com sete ou oito anos metido em que é luz lá, ao menos no Brasil, ele passeava-se pela cidade, ia lá para a Quinta de Santa Cruz, misturava-se com o povo muitas vezes em situações menos recomendáveis. A verdade era aquele povo que ele começou a conhecer. O objetivo que ele pretendia em relação à conservação, podemos dizer assim, à manutenção do princípio da autoridade que seja ligada à legitimidade, à legitimidade monárquica, no Brasil foi também importante num determinado momento e em Portugal e em Portugal também, mas ele teve sempre o cuidado de colocar alguns dos princípios básicos do seu tempo acima de tudo. Um desses, o valor atribuído à educação, a uma educação larga, de base, que ele exige para os filhos nas cartas, eu tenho as cartas aqui à minha frente, a todos os filhos ele permanentemente insiste nisso. O que distingue verdadeiramente um governante, etc., é o conhecimento do seu povo é que o seu que ele sabe fazer. Por outro lado, ele, do ponto de vista da família, não fez a exceção de filhos fossem legítimos, fossem bastardos, então os filhos todos, sem exceção, com um carinho e com uma espécie de devoção que nos espanta hoje. E é, desse ponto de vista, verdadeiramente uma das suas, a sua costela romântica, ou se quiser a sua figura romântica, também, desse ponto de vista, deve ser valorizada. Por outro lado, ele quis muito bem ao Brasil. Ele ficou, ele morreu de saudades pelo Brasil. Um dos seus sonhos era voltar ao Brasil depois da recuperação do trono para a sua filha, D'Ana Maria, depois da guerra civil, e voltar com um cidadão conhecido, ninguém soubesse quem era, mas voltar a sentir valores, voltar a sentir a gente. é bom que os brasileiros não o vejam como alguém que era, como foi durante muito tempo, só foi notado pelas suas facetas menos positivas, que evidentemente teve, como todos os homens têm, como nós todos temos, não tenho dúvida nenhuma. Apenas uma pequena observação. Também em Portugal existe agora uma visão mais positiva da ação de D. Pedro do que aqui existia na época. Afinal, para uma das facções liberais, ele era simplesmente considerado chefe da outra facção e também foi acusado publicamente, depois do fim da guerra civil, de ter um pendor de tutorial. Portanto, o Brasil não está sozinho nas manifestações de oposição a D. Pedro. Não, Paulo, não, não, Paulo, mas sempre é impossível em circunstâncias destas ser absolutamente consensual. Designadamente, numa época em que os ânimos estavam exaltadíssimos. Os liberais nunca estiveram verdadeiramente, nunca formaram verdadeiramente um bloco. Mas só se nota a falta das pessoas quando elas desaparecem. E quando ele desapareceu e sobretudo depois quando o liberalismo começou a funcionar com as suas contradições internas entre as facções conservadoras e as outras, então as pessoas perceberam, ah, o D. Pedro sempre, se ele cá estivesse, seguramente isso não teria acontecido. Bem, vamos dar por terminada esta conversa. Professor Janine Ribeiro, algumas observações finais? Não, somente queria agradecer a oportunidade. Eu acho muito bom que nesta ocasião, que é uma ocasião de muita festa para Portugal, e se discuta a ambiguidade da constituinte, que acaba levando a essa situação, que, em primeiro lugar, é uma situação contraditória, é um conflito, existe, a gente está acostumado a isso. Você mesmo dizia, Paulo, mais cedo, que, mesmo em 1950, quando nós conversávamos, antes de entrarmos na gravação, você dizia que Robert Schumann, ao defender a União Europeia, que ainda não tem esse nome, Unidade Europeia, Aproximação da Europa, defende o colonialismo, e é bom pensar que, de fato, essa contradição existe. Por exemplo, se a gente pensar a França, quando termina o Império Francês com a queda de Napoleão III, nós temos uma república que, no entanto, constitui um Império Colonial, quer dizer, o nome Império Francês desaparece para designar o regime que vigora no hexágono, mas reaparece para designar o conjunto das colônias. Então, isso é um conflito que é interessante. E nós temos também esse elemento muito curioso, que é mais ou menos talvez o único no mundo, de ter alguém dessa personalidade que vai desempenhar um papel tão grande tanto no seu país de nascimento quanto no seu país de adoção, passando até por uma guerra entre os dois países, uma guerra de independência na qual, enfim, vidas são sacrificadas. Então, embora não em tão grande número quanto em outras guerras, compararmos com a guerra de independência dos Estados Unidos, a nossa guerra de independência foi bastante mais leve, mas, de qualquer forma, eu acho que nós discutimos esses assuntos, foi muito proveitoso, fico muito contente de ter conhecido o senhor, professor Eugênio, e também como a Suzana e o Paulo, e então acho que é uma ocasião boa de a gente aprofundar essas discussões e, enfim, cumprimento, em especial, os 200 anos de liberalismo, 200 anos de Constituição em Portugal. Ó Paulo, eu só queria terminar, só queria terminar dizendo, aliás, estando absolutamente de acordo com o que diz o professor Janine, e que é o seguinte, o grande mal dos portugueses ao longo do tempo foi conhecerem tão mal a história do Brasil nessa época. E agora, os meus votos essenciais são que os 200 anos da Revolução de 1820 que mudaram verdadeiramente os dois espaços permitam esse melhor conhecimento e é, naturalmente, uma forma, a forma melhor da aproximação. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, então, a todos. E resta-me só agradecer em nome dos dois por este programa que foi tão rico e tão empolgante. Muito obrigada. Obrigado, Suzana e Paulo. Muito obrigado, eu, nós. Portal da Memória Amém. Amém. Amém.